Tatinhos e tatinhas, esses são os próximos eventos que eu estarei presente, então se você quiser me conhecer, clica no primeiro link da descrição pra mais informações, beijão! Oi, gente, que aí, me ensinou muito então mais um vídeo seguinte, galera, dessa vez eu vim trazer vocês mais um vídeo de Bad Wars aqui no canal do Estou Sozinho, estou aqui com o Pedro E aí, galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro Com o Estux E aí, gente, eu tô jogando, beleza? Tá bom? E com Deus! Tá ligado? Ele responde Nossa Eu ia ficar em choque, mano Olá, amigo Enfim, galera, seguinte, marou, hoje vai ser o Bad Wars muito louco E antes da gente começar, tenho que lembrar vocês que dia 23 de abril vai rolar no Rio de Janeiro, o Festival ADR Então, mano, se você for do Rio, compra os ingressos, compra logo do Festival ADR, que vai rolar dia 23 de abril, beleza? Terceiro link da descrição, vocês podem garantir o ingresso de vocês E também, galera, lembrando, se você não for do Rio de Janeiro, clica no primeiro link da descrição Por quê? Porque o primeiro link da descrição tem a lista de todos os eventos que eu estarei presente Então vai que eu vou estar passando pela sua cidade E aí você vai poder me conhecer, me dar um abraço, me tirar uma foto, vai ser muito legal Então, clica no primeiro e no terceiro link da descrição E o segundo também, que é a loja do canal onde tem boneca, camiseta, mousepad, várias coisas legais, bolsa E tudo mais Então é isso aí, vou entrar uma partida de Bad Wars e na sala do tema Ok, galera, entramos aqui uma partida Por que vocês estão assim? Por quê? Por quê? Ah, meu Deus, eu tô com... Eu tô com a Exorc bag do Murder Você tá ungido ou o quê, mano? Eu tava com a textura do Murder, tá ligado? Aí vocês estavam com uma das coisas mais estranhas Eu falei, oxi Nossa, mano, um passarinho que falou que você vai ter que proteger a cama É, um passarinho que falou... Não, mas é verdade, eu vou proteger aqui, ó, mano Eu vou... É isso aí Um passarinho tá contando que a Vivi vai ter que pegar diamante também Não, não, eu pode deixar, pode deixar Vamos pro Fisch, eu pego o diamante, eu faço tudo aqui, mano Ó, dei isso aqui pra você de presente, ó Fica parado Ok Tá, dane-se Mano, exigiu o ouro Um, um orinho Ah, obrigada, filho Ouro, ouro, ouro Ô, Doug, pega a madeira que eu te dei, velho Calma, protege aí, mano, caralho Eu não sei Ah, cobrei errado Tô pensando que tu é quem? Eu sou muito bom Tá no baú, tá no baú Tá, tranquilo Tá, tranquilo Faz nada que eu peço Mano, eu vou de combo de Jack Serok te dou, velho Hã? Posso, Vivi? Para de falar de bebida no seu vídeo, mano Não, mano, é a música Você é louca, Vivi Você tem problema? Essa música não sai na minha cabeça Cadê a madeira? Cadê? Cadê? Pedro Ah, pelo amor de Deus, mano É no baú, mano Ô, uma pergunta, velho Eu acredito, você acredita? Eu acredito também, mano Você é fã, né, Vivi? Eu sou, mano Galera, vamos flodar o MC Kevinho no Twitter falando Ô, vocês servem no canal da Vivi Gravou um vídeo com a gente de Bedwars? É, vamos Grava um vlog com a Vivi, tá? Vamos 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 Pede pra todo mundo aí agora, vai Porque eu tô com quatro esmeraldas Quatro esmeraldas? Nossa, é muito, hein, Pedro? Parabéns aí Mano, mas usa, faz uma calça e você fica aí com couro Mano, sucede uma coisa, velho Enquanto vocês estão rolando pra caramba aí Eu já tô atacando as ilhas, tá ligado? Tá, ô, Vivi Tu pensa que tu é quem? É, hein, querida? Mano, eu sou uma atacadora, tá ligado? Uma artilheira aqui, ó Vai, taca, taca Mano, ao invés de estuques no outro diamante Ele não vai, ele só vai em um Então, Pedro, por que tu não faz a ponte, mano? Tu só me julga, velho Tu percebeu que até agora, mano Em um vídeo inteiro, velho Tu só me julgou, velho É, eu também percebi isso, velho Na verdade, o Pedro só julga as pessoas Não faz mais nada na vida dele Não, eu tô muito triste com o Pedro, mano Tipo, nossa Nossa! O time inteiro tá aqui, meu Deus Gente, eu não vou no amarelo, não Porque ele já tá ali, tá? Eu vou tentar proteger aqui Ô, Amaral Tô bastante chateada mesmo E é isso aí O que, querida? É isso aí A bebê é mó unha, ela morre, mano Mano, eu morri porque eu fui atacar Diferente de você que não saiu daqui, seu trouxa É, eu já tenho calça de diamante, e você? Nossa, por que você tem calça de diamante e a gente não? Porque eu sou pró, mano Eu preciso de um ourinho, galera Agora eu vou rushar, tchau Tá, eu quero mais quatro diamantes, velho Ô, vou matar o amarelo ali pra eu poder ir na casa deles, velho Ô, vou mudar ouro pra mim, por favor A Bibi precisa de ouro Não, ninguém te perguntou, Bibi Beleza? Moça! Nossa, eu tomei agora uma que doeu, velho Ih, ó o azul lá, mano Ó o azul Ó o azul do nosso lado, velho Tô com medo, velho Ô, Stark Você quer um abraço? Eu quero um abraço Mas você quer um abraço bem abraçado? Bem abraçado, bem gostosinho, velho Vá, 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 vá Ô, isso aqui você fez nenhum upgrade ainda, mano Não, mas é aí que tá Vocês não foram ali no amarelo até agora pra eu poder ir ali no outro diamante? Mas você não pegou nenhum Dima ainda, cara Como isso? Eu peguei, eu peguei Gente, não briga, por favor, sério Não, Bibi, não dá mais Eu não aguento mais essa amizade Mano, pelo amor de Deus Vocês nem são amigos, velho Vocês só se brigam, mano eu comecei a ficar triste velho aqui eu achei que ia matar todo mundo de novo mano já levei quase todo o amarelo mas ninguém foi me ajudar vocês são babacas cara o pedro é muito chato velho deixa a cama ser explodida aqui deu só para acabar esse vídeo logo a gente tem se livrar do pedro pode ser nossa mano demais velho por favor olha o azul do nosso lado tá gente muito obrigado pedro tira a bunda de atirador cala a boca você percebeu que ele só atrapalha esse time eu estou indo aqui no outro diamante é Stux tá bebê tá bebê ah muito obrigada que lindinho que você é calma aí gente o azul tá nos atacando o azul tá nos atacando Bibi que não comprei errado eu sou uma anta eu sou uma anta o Stux sai da ilha ele é louco não é um diamante vocês reclamam que eu não pego diamante o Stux não fez nenhum upgrade ainda mano eu preciso de diamante vocês não estão indo lá do lado velho se eu mal mano eu vou ter que fazer o upgrade nessa pista isso me dá aqui o diamante me dá aqui o diamante que eu vou dar o upgrade em sharpeners vem ai tô aqui Stux tá eu quero armadura eu quero te tirar o chapéu olhinha quase se foi nossa quase foi pro voids né mano sabia que eu eu queria armadura né velho eu queria armadura que eu gosto de defesa gosto de tankar eu acho um gostoso lindo ai Pedro não se deixando essas coisas velho pelo amor de Deus olha o que você tá falando Bibi jogue esse diamante aí na ponte por favor mano eu tô tentando atacar os amigos aqui só que eles estão muito fortes velho me ajuda o Stux eles tem encantamento na armadura noisão eu também não tenho ah mano Stux ele... nossa mano deixei a ilha vazia ali mano sou bem louco mesmo ah não o Pedro tá aqui o Pedro tá aí ficar né Pedro beleza né filho da mãe toma esse combo parceiro o Stux ele não coloca proteção na armadura calma velho nossa você tá me chateando velho eu juro pra ti mano eu vou pra cordeirópolis mano nossa nossa é vai eu fiz duas mano alguém faz um machado de diamante pra mim ué vai lá no meio e pega esmeralda mano quem disse que machado de diamante é um esmeralda esse animal atualizou o jogo ontem o babaca retardado atualizou 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 no mesmo jeito ficou olhando ficou olhando ficou olhando o que a Bibi não faz eu fiz uuuu tá nossa agora ele nossa mano matou a corte e matou a corte e matou a corte e matou a corte de uma criança é que demorou um ano fazer isso né o Bibi ó o amarelo tacando nós galera mano eu quero que a gente pera a camispa Pedro sério posso deixar vocês perderem então mano para os toques não é assim que eu te criei ó vou colocar proteção na gente hein mano agora fala que eu não tô bom é o mínimo né o mínimo que você deve fazer é isso mesmo botar uma proteção eu coloquei muitas pessoas em vidas galera bebei o amarelo todo três contra um agora a checa que a gente perguntou aí só dá uma chegada olha só que não velho eu tô achando que alguém já foi eliminado pela bebê só o azul tá indo aí pra ti hein Bibi relaxa que aqui é a bebê do rolê parceiro ah não 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 ah mano na moral só porque eu tive que eliminar aqui os caras mano isso aqui sei como você botar encantamento na nossa armadura mano pelo amor de Deus já coloquei tá eu estou que você tem ouro ou eram aí eu preciso muito mano eu tô muito sem nada aqui sabe tá pega aqui ó pega aqui ó vocês quer que eu ganhe um jogo não quero que você faça nada velho nossa para de me tratar assim suque não é que tu tá me chateando sabe tipo todo dia assim eu venho aqui gravar vídeo pra ti tu nem me paga sabe eu não não eu pago com amor ah nossa é o que eu posso pagar é dolorido ah mano poder pagar com outra coisa né mano mas não ah mano ai meu deus do céu que engraçado esses isolada nossa nossa piada de 2014 em uma piada de 2014 vamos rir do pedro galera vamos que ele é mano falta levar o red já pensou em fazer um canal de comédia eu juro que o Cielo não é pior que o canal dele já é uma comédia é o canal dela já é uma comédia aí o seu que é uma desgraça pera você não sabe humilhar os outros é então eu sou uma pessoa boazinha não sou de humilhar os outros não ou sabia que quando você virou no colégio eu pesquisava no Google como humilhar o seu amigo pra responder as zoações ah mano essa piada de novo velho a piada do gorda de novo é velho o cara não sabe humilhar ele fica naquele brilho sabe rapaz mano na moral velho o cara que eu dei a volta no Google inteiro velho olha adeus tá eu vou sair desse vídeo nossa obrigado velho não fez mais obrigação o que o que chamou a gente tá começando a gravar aqui que o vermelho tá fazendo mano na moral eu tô entendendo o que que o vermelho tá fazendo o que o que você não faz ganhar olha isso mano sério o que que eles tão fazendo de verdade eles tão fazendo a muralha olha a proteção da a muralha da China velho que 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 é isso é pra digitar pra todo mundo ver nossa que legal hein Pedro que legal hein nossa bebi não sabe ruxar né mano não sabe atacar um player boa 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 ai quase que um que eu tô quebra quebra quebrei o que mais vai vir vai quem mais vai vir vai quem mais vai vir vai Nossa Quem ficou em primeiro Tadinho do Pedro sobrou muito esse vídeo Nossa, sobrou muito demais É, mano, não vai participar de vídeo de ninguém nessa merda também Ai, Pedro, a gente te ama, cara Galera, é o seguinte, mano Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like por isso Se inscreve no canal que é muito importante Se inscreve no canal do Stux que vai estar na descrição do Pedro também Só que o Pedro não é tão importante assim, né E, mano, me siga então Ele tá ficando triste, de verdade Pedro, desculpa, tá bom, você perdoa, gente Beleza, mano, eu quero um dinheiro agora E todas as redes sociais também estão aí na descrição Tudo é Bibitato, Facebook, Instagram, Snapchat Twitter, todas elas E não se esqueça da loja do canal Que tá aí no segundo link da descrição Pra vocês compram aí, boneca, camiseta, mousepad E várias coisas legais, galera Muito obrigado a todos no Quechu Um beijão pra vocês e Falou!